Olá, meus queridos! E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aí começar, então, a nossa aula de redação do Ensino Médio. Vocês já tiveram a aula de atualidades com o professor Felipe, certo? E aí nós temos aí o nosso tema dessa semana, a popularização dos serviços de delivery por aplicativos e suas implicações no Brasil. Sabendo que aí, nesse período que a gente está vivendo, com a Covid-19, os serviços de delivery têm se intensificado mais. Então, assim, os deliveries têm se intensificado. Por quê? Porque a gente não pode ficar em aglomerações de pessoas, né? Então, uma opção das lojas, dos comércios, para manter as suas vendas seria a forma do delivery, né? E é o que tem se intensificado mais nesses últimos tempos. E aí, hoje, nós vamos trabalhar, então, com os tipos de conclusão da nossa dissertação argumentativa. Então, lembrando que a conclusão nada mais é do que você concluir o seu texto. Então, vamos lá, então. Vocês já sabem como que funciona a macroestrutura da redação. Então, olha só, nessas últimas semanas aí, a gente tem desconstruído a dissertação argumentativa com vocês. Tanto que nós já trabalhamos com os tipos de introdução, certo? Já trabalhamos com os tipos de desenvolvimento e agora nós vamos trabalhar com os tipos de conclusão. Lembrando que, quando a gente está falando de introdução, a gente introduz o texto, então, trazendo a ideia central, né? E o que eu penso sobre essa ideia e aí é na hora ali, na introdução, onde você vai começar a apresentar os seus argumentos que você vai retomar e desenvolver aqui no desenvolvimento. Ou seja, você vai expor e analisar os argumentos. E eu já coloquei lá pra vocês os tipos de desenvolvimento, né? Ou melhor, os tipos de argumentação que nós podemos usar na nossa dissertação argumentativa. Aí, caso vocês tenham alguma dúvida, dá uma voltada lá na aula, tá? E assiste lá a aula de desenvolvimento. E hoje, nós iremos, então, falar sobre a conclusão. Então, o que nós vamos fazer, de fato, na conclusão da dissertação argumentativa? Vamos retomar o tema, inserindo as considerações baseadas nos argumentos, a apresentação da tese ou proposta de intervenção. Lembrem-se que, quando a gente está falando de conclusão, toda a minha conclusão, ela precisa estar pautada no meu desenvolvimento. Quando eu falo pautada, eu quero dizer que o texto precisa estar amarrado, ele precisa estar coerente. Então, tudo que eu vou apresentar ali na minha conclusão tem que ter sido mencionado no meu desenvolvimento. Então, na minha conclusão, eu vou colocar, diante dos meus argumentos, ou seja, diante de tudo aquilo ali que eu apresentei, diante daqueles meus pontos de vista ali que eu apresentei, como é possível solucionar essa questão ou solucionar o problema, qual seria a perspectiva. Lembrando que, no caso do Enem, é sempre necessário apresentar uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção seria aí uma solução para o problema, tá? Vamos lá, então. O que nós iremos fazer, então, na conclusão? Então, a conclusão, você precisa trazer para a conclusão aquela ideia de fechar com chave de ouro, tá? Então, você apresentou uma boa introdução, você dando um grande impacto, dando um bom impacto, né? A primeira impressão ali, você trouxe bons argumentos, bem fundamentados ali, e aí você precisa arrebentar na conclusão para o seu texto ficar perfeitinho ali. E a conclusão, basicamente, vai ser o quê? O fechamento do seu texto. Então, você fez bem no início, fez ótimo no meio, você não pode fazer ruim no final. Você tem que fazer... O final vai ser a última parte que a pessoa vai ler, então você tem que estar ali fechando com chave de ouro, ok? E você precisa ter alguns cuidados de como começar essa conclusão. Por quê? Começar a conclusão com palavras, por exemplo, em resumo, concluindo, terminando, não é muito legal você começar a conclusão desse jeito, né? Tira um pouco da credibilidade do seu texto, tá? Então, é bom você usar palavras mais específicas, palavras melhores para você abrir aí a sua conclusão. E, na conclusão, uma coisa que você precisa fazer é retomar a sua tese. Quando eu estou falando tese, eu estou me referindo ao seu ponto de vista, à sua posição sobre determinado tema. Então, você vai retomar ali a sua opinião sobre aquele tema e vai apresentar as soluções para este problema aqui, tá ok? Então, precisamos aí fechar com chave de ouro. E aí, nós temos aí a proposta de intervenção, né? Que eu falei para vocês, geralmente, no Enem, eles colocam proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, dependendo do problema que você precisa apresentar, você não pode apresentar nenhum tipo de solução que vá ferir os direitos humanos, né? Que estão pautados lá na Constituição. Vamos lá, então. Como é, então, o nosso primeiro tipo de conclusão? A retomada da tese. Então, a retomada da tese, você pode, então, iniciar aí a sua conclusão fazendo a retomada da ideia. Ou seja, quando eu falo tese, eu estou me referindo à ideia central. Você vai retomar a ideia central do texto. Então, você apresentou ela lá na conclusão, você trouxe aqui os seus argumentos de desenvolvimento e você vai, então, retomar aqueles principais pontos que foram abordados na sua introdução. Então, você vai retomar ali os assuntos e o tema, ok? Então, você pode colocar, para você amarrar aí o texto, né? Deixar o texto todo encaixado, todo conectado. Então, você pode iniciar aí a sua conclusão falando. Então, devido tudo isso, né? Devido tudo isso que foi apresentado, acreditamos que a verdade é essa ou acreditamos que isso ou aquilo vai acontecer. Lembrando que, no caso das dissertações argumentativas, é sempre bom você escrever ela em terceira pessoa, ok? Terceira pessoa. Mas, o melhor mesmo, assim, o perfeito, é você escrever a sua dissertação utilizando palavras que tragam a impersonalidade. Ou seja, as pessoas pensam. As pessoas pensam. Ou, as pessoas acreditam. Ou, a sociedade pensa. Então, você pode escrever em terceira pessoa, mas o melhor é que você traga, então, essa impessoalidade aí para a sua dissertação no geral. E nós temos aí um outro tipo, que seria a perspectiva. Este aqui, gente, esse tipo de conclusão é o tipo de conclusão que mais vai aparecer no Enem. No Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Então, geralmente, esse tipo de conclusão é o que é mais pedido, é o que mais se apresenta aí no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, nós temos aí. Você, a perspectiva, é a visão sua de futuro. Ou seja, baseado em tudo aquilo ali que eu trouxe, em tudo aquilo ali que eu apresentei na minha dissertação, aquilo que pode vir a acontecer devido ao que eu apresentei. Então, baseado nisso que eu apresentei, isso aqui é uma perspectiva futura, isso aqui é um acontecimento futuro, ok? Então, após você escrever bem o seu texto, depois de você apresentar os dados e os argumentos, você pode aí formular uma perspectiva de futuro, ok? Então, e mais? Além de você formular, então, essa perspectiva, então, supondo aí que o seu tema, você está tratando de um problema, né? Esse problema, você precisa apresentar uma solução. Então, você pode apresentar ali a perspectiva do problema, né? O que que ele pode acontecer futuramente e você, para combater esse problema, você apresenta uma solução, tá? Então, você vai apresentar aí possíveis soluções para o problema. Lembrando que precisam ser soluções lógicas, tá? E essas soluções, elas precisam estar baseadas naquilo que você apresentou na sua dissertação, tá? Então, por exemplo, você pode aí trazer no início da sua conclusão, você pode começar, é importante que diante dos argumentos exportos, é importante que diante dos fatos apresentados, todos se conscientizem que é assim, assim, assado, tá? Então, você apresenta aí uma solução baseada nos problemas e nos argumentos que você trouxe lá anteriormente. Esse daí é o mais usado aí no Enem, ok? Oração coordenada conclusiva. Vamos lá, então. Você pode iniciar também a sua conclusão do seu texto dissertativo utilizando uma oração coordenada conclusiva, ou seja, você vai iniciar a sua conclusão com uma conjunção coordenativa. Eu, eu não sou muito fã de começar a dissertação assim, né? Ou melhor, de iniciar a conclusão dessa maneira. Mas você pode começar sem problema nenhum, tá? Então, você pode usar aí logo, portanto, por isso, por consequente, e aí você inicia a sua conclusão utilizando essas palavras, retomando aquilo que foi dito. Eu preciso que vocês percebam que a conclusão, ela é sempre um resumo, tá? É quase um resumo de tudo aquilo ali que foi apresentado. Mas é um parágrafo que você tem para concluir todas as ideias, apresentar uma solução e fechar com chave de ouro. Beleza? Então, na conclusão, é o momento onde você vai retomar as discussões. Você retoma aquelas discussões que estavam sendo feitas ali no seu texto, ok? E nós temos aí o resumo. Então, eu posso também aí iniciar a minha conclusão fazendo um resumo. Como que eu posso fazer isso? Então, você vai resumir aquilo ali que você apresentou no texto, tá? Por exemplo, então, nós podemos ter aí, ó, o relacionamento familiar tem suas particularidades, mas a maioria dos pais revelam que, além das preocupações mencionadas, sentem-se sufocados com as exigências materiais dos jovens que comprometem o orçamento doméstico de tal forma que eles não têm outra alternativa a não ser adiar os próprios sonhos. Então, aqui, eu estava resumindo, né, sobre o meu tema. O meu tema era relacionamento familiar e eu trouxe aqui um resumo para as discussões que foram feitas ao longo do tema. É importante, pessoal, que vocês percebam o seguinte. O tipo de conclusão mais adequado para o meu texto é aquele que vai ser baseado na forma como eu escrevi o meu texto. Então, baseado na forma como eu escrevi e também baseado na forma como eu apresentei os meus argumentos, se o meu tema está relacionado a um problema, se ele está relacionado apenas a uma discussão, tá? Então, o tipo específico, o melhor tipo de conclusão para você usar vai estar condicionado à forma como você escreveu o seu texto. Beleza? E nós temos aí também esse tipo de conclusão, eu acho bem legal, que é uma constatação que ainda não foi apresentado. Então, se você não tem aí, você não está trabalhando em um tema que você precisa apresentar uma solução para um problema, é apenas uma discussão, você pode trazer aí uma constatação. Então, baseado em tudo aquilo ali que foi apresentado, baseado em todas aquelas discussões que nós fizemos ali na nossa dissertação, você pode apresentar uma constatação que ainda não foi feita. Então, você, baseado naqueles argumentos, eu faço essa constatação. Ou seja, baseado nesses argumentos, eu chego a este fim, eu chego a esta conclusão. Concluo que isso aqui vai acontecer ou que isso é o problema. Beleza? Então, a partir disso que foi mostrado, chegamos a essa conclusão, eu constatei isso daqui. E aí, lembrando que isso aqui, esse constatei, é muito melhor você utilizar o constatamos. Utiliza aí na terceira pessoa, sempre terceira pessoa. Beleza? Por exemplo, então, de todas as grandes regiões do mundo, a África abaixo do Saara é o que determina o século nas mais dolorosas condições, a não ser nos filmes de leões para circo da televisão, onde o negro só aparece para segurar a câmera do branco como antes segurava os ripples no safári. Então, baseado naqueles argumentos que eu apresentei, eu trago aí uma constatação, que a constatação é essa daí que está na minha conclusão. Beleza? Então, para fechar aí, vamos dar aí uma relembrada. Então, nós desconstruímos aí a nossa dissertação argumentativa. Acredito que vocês entenderam aí como é que foi a pegada, né? Desde aí do início aí das nossas aulas, juntos, né? Que vocês vão ter sempre aí as aulas de atualidades e depois vocês terão as aulas aqui comigo para a gente fechar aí a nossa estruturação do nosso texto, tá? Então, nós temos aqui na nossa dissertação, a nossa dissertação, ela é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. No meu desenvolvimento, então, eu vou apresentar o tema contextualizando o tema. Isso é muito importante. Contextualiza o tema na atualidade, tá? Então, traz um exemplo para que você consiga contextualizá-lo. E aí, você vai apresentar os seus primeiros aí argumentos, tá? No desenvolvimento, você vai expor os seus argumentos. É importante, pessoal, no desenvolvimento, utilizar pelo menos dois tipos de argumentação, tá? Para você trazer um pouco mais de credibilidade para o seu texto. E, na conclusão, que foi o que nós conversamos aqui hoje, você, então, vai fazer a retomada do tema, né? Retoma lá o tema apresentado apresentado e insere as suas considerações baseada naquilo ali que você apresentou. Como você apresentou argumentos, então, você chegou a uma conclusão. Então, você vai apresentar essa sua conclusão baseada naquilo que você disse, ok? E aí, você pode apresentar a proposta de intervenção. Lembre-se, pessoal, que a proposta de intervenção é item obrigatório no Enem. É obrigatório, tá? Todas as redações dissertativas do Enem, eles sempre pedem que você apresente uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, tá? Então, essa proposta de intervenção aqui nada mais seria do que uma solução, tá? Uma solução para o problema, beleza? Então, diante dos meus argumentos, então, diante daquilo ali que eu apresentei, como é possível solucionar essa questão? Como é possível solucionar esse problema? Como é possível mudar essa realidade? E quais são as perspectivas futuras com essa solução? Então, por exemplo, olha só que legal, você apresenta a solução e também apresenta a perspectiva de sucesso dessa solução. Então, ó, se a gente fizer isso, isso aqui futuramente pode acontecer, tá ok? Claro que você não vai prever o futuro, mas você pode trazer uma perspectiva baseada naquilo que você apresentou. Tá ok, pessoal? Então, essa aí foi a nossa aula de hoje. Falamos aí sobre os tipos de conclusão. Lembrem-se, pessoal, que a conclusão é uma parte muito importante do texto. A gente precisa fechar com chave de ouro, tá? Nós temos aí um parágrafo para concluir todo o nosso texto, beleza? Então, a gente precisa, além de ser direto e objetivo, a gente precisa deixar aquela impressão de que nós sabemos do que estamos falando e estamos falando com propriedade, tá? Estamos falando com propriedade, com conhecimento de mundo. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aí nos comentários, vou estar aí para responder vocês e vou deixar o tema, tá? da produção de texto sobre o delivery aqui na descrição do vídeo para vocês fazerem o download, tá? Um grande abraço, tchau, tchau!